Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vou iniciando o vídeo aqui passando o risco para o tecido, ou melhor para a toalha. Estou utilizando aqui a caneta esferográfica. O meu risco está aqui no celular. Como vocês viram, eu aumentei o brilho do celular para poder ver melhor o risco. Vou posicionar o celular e a imagem de acordo com o tamanho que eu quero aqui na minha toalha. Depois de posicionado, vou pegar minha caneta. Agora vamos começar a passar o risco aqui para a nossa toalha. Nesse vídeo de hoje, estou trazendo para vocês o bordado completo do nome Henrique em ponto corrente. Então, fique até o final, que lá no final do vídeo vai ter o resultado completo da toalhinha. E também eu mostrei o avesso. Se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário falando o que achou dos vídeos. E aqui no meu canal tem vários e vários vídeos tutoriais sobre bordado livre e também bordados em toalhas. Na descrição e nos comentários fixados, vocês vão encontrar links para os meus ebooks de riscos, que são pagos. E também um link para o meu blog de bordado. Lá eu estou postando riscos gratuitos para bordar. Basta acessar o link do blog e fazer o download do risco que você deseja. Terminado aqui, o risco ficou assim. Agora vamos passar o nome. Para passar o nome é o mesmo esquema, aumenta o brilho, ajusta o tamanho que você quer na sua toalha e agora é só começar a contornar com a caneta. Agora vamos ajustar o nosso tecido, ou melhor, a nossa toalha aqui no bastidor. Eu utilizo o bastidor de plástico, que é esse daqui, que eu já separei as partes do bastidor. Coloco essa parte mais pequena, que fica no meio do bastidor, embaixo do tecido. Venho com essa maior aqui e coloco por cima e vou ajustando. Até o tecido ficar bem esticadinho e do jeito ideal para bordar. Bora iniciar o nosso bordado. Eu estou utilizando essa linha aqui, que é do kit que eu comprei, da marca Amo. O número da linha é 995. Ela é fina, ideal para meus bordados. A agulha é de número 18, ela é mais grossinha e mais curta. Vou utilizar um fio de linha para poder bordar o ponto corrente. Dúvidas? Deixe aí nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo. Vamos iniciar nosso ponto corrente. Aqui é bem simples, você inicia no seu risco já feito aí no seu tecido. E você vai fazer os pontos correntes bem pequenininhos, para poder ficar bem delicado. Porque esse bordado, nessa toalha, é um bordado delicado. Por isso que eu estou utilizando só um fio de linha aqui. Porque eu não quero que as letras fiquem muito grossas. E um fio só vai ficar na espessura ideal para poder bordar esse nome. Se você é iniciante no bordado, esse vídeo vai te ajudar bastante. Não tem segredo para poder bordar nomes e letras. Você pode estar bordando assim com o ponto corrente, igual eu estou fazendo. Ou pode bordar com o ponto atrás ou ponto arte. Se atente a fazer os pontos correntes, todos do mesmo tamanho, deixando um espaço entre um e outro do mesmo jeito. Então, eu vou fazer os pontos correntes. Então, eu vou fazer os pontos correntes. Quando é em curvas, quanto menor o ponto, melhor para essas curvas, para ele não ficar deformado. Então, eu vou fazer os pontos correntes. Então, eu vou fazer os pontos correntes. Amém. 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 Nessa parte aqui eu arremato e continuo aqui na frente pulando essa outra parte que eu já tinha feito né. Amém. 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 Agora eu vou arrematar lá atrás, eu vou arrematar aqui com um nó, mas você pode estar arrematando só passando a linha dentro dos pontos já feitos, que também vai ficar seguro. Amém. 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 Sem arrematar aqui, eu vou dar continuidade ao bordado. Já iniciando na outra letra lá em cima. Música 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 Aqui o resultado completo da toalhinha ficou assim. Eu utilizei a pintura para poder fazer o ursinho e o bordado para contornar e fazer o laço, o nariz, a boca e os olhos. E aqui está nossa toalhinha prontinha, o avesso ficou assim, o avesso do nome e está pronta para ser entregue. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Música Música